E aí corredores, vamos começar uma série de vídeos hoje falando sobre as marcas esportivas que atuam aqui no nosso país. E vamos começar com a marca americana, que tem um braço aqui. Com vocês, a Under Armour. Fala corredores, tudo bem? Começa uma série muito bacana aqui no nosso canal hoje, uma série que eu já buscava fazer há bastante tempo. Que é conhecer melhor as marcas que nos vestem, que nos calçam, que nós usamos no dia a dia. E com quem nós confiamos aí nos nossos treinamentos e buscamos até a melhora da nossa performance. Pois bem, as marcas que atuam aqui no Brasil agora vão passar mais próximos de nós aqui no nosso canal. E começamos falando sobre a Under Armour. Talvez seja aí a irmã mais nova de todas elas, ou a mais recente que chegou aqui no Brasil. Vamos saber todos os detalhes da marca americana e que ela tem um braço aqui no Brasil também. E pra contar um pouco da história, contar como é que funciona a Under Armour, tanto aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos e até no mundo. Alguém que entende bem do Under Armour, que é o gerente de marketing da marca. Com vocês, Eduardo Aguiar. Vai daí, Edu, é com você, hein? Opa, tudo bem, Silvio? Cara, primeiro de tudo, agradeço demais o convite aí. Parabéns pelo trabalho. A gente acompanha de perto aí toda a comunidade da corrida. Te vê aí os treinos, os testes aí que você tem feito. Super bacana. Então, uma honra aí, representando a marca, poder bater esse papo contigo e com toda a comunidade de corredores aí que te segue, cara. Como você bem apresentou, eu sou o Eduardo Aguiar, gerente de marketing de Under Armour, dentro do grupo Vucabras Aleia. Então, desde outubro de 2018, o Under Armour no Brasil é parte do grupo Vucabras Aleia, que é o mesmo grupo detentor, por exemplo, da marca Olímpicos. Então, o Vucabras tem todo o direito de gestão, licenciamento e distribuição de Under Armour no Brasil e eu sou gerente de marketing responsável exclusivamente por Under Armour. Já vinha de Under Armour antes até dessa transição, desde janeiro de 2018. A marca está no Brasil desde 2014, então já temos aí seis anos praticamente, a gente completa no meio do ano agora, seis anos de casa aqui no Brasil. Desde outubro de 2018, como parte do grupo Vucabras Aleia. E falando um pouquinho sobre a marca, acho que a gente estava conversando um pouquinho antes até de começar. De fato, somos uma marca extremamente ligada e focada em performance esportiva. Então, o Under Armour é uma marca multicategoria, que tem produtos para N esportes, mas principalmente na corrida a gente fala e tem os produtos focados de fato na performance esportiva. Isso é como a gente se comunica. Somos uma marca que tem a performance no DNA, inclusive, desde a sua fundação. O Under Armour era uma marca relativamente nova no mercado, de 1996, e ela surge da performance. Então, o fundador que é o Kevin Plank, um americano, à época era um jogador universitário norte-americano, na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. E, enfim, esporte americano, dispensa apresentações, respira performance, extremamente competitivo. Indignado, à época, com a falta de tecidos de qualidade para que ele pudesse usar embaixo das armaduras do time, ele, inquieto, foi buscar soluções. Se a gente retomar até nos anos 90, lembrar um pouquinho como era a época, já se falava muito de inovação em calçado. As marcas brigavam já para trazer tênis de corrida com mais qualidade, chuteiras. Mas o mercado de vestuário era um pouco esquecido, os tecidos extremamente grossos, sem tecnologia de absorção. E o Kevin Plank, à época, foi buscar solução e trouxe para o mercado a camiseta de compressão. Ele passou a usar uma camiseta de compressão embaixo da sua armadura, até está aí o nome, Under Armour. Literalmente, a camiseta surge para usar embaixo da armadura. E revoluciona o mercado, né? Hoje não existe esporte de alto rendimento sem roupa de compressão, camiseta, calça, etc. Então, isso representa muito, desde o nosso DNA, o que é o Under Armour. A missão da marca é o Under Armour makes you better, então o Under Armour te faz melhor. Então, tudo que a gente comunica, tudo que a gente faz, desde os nossos produtos, nossos eventos, as nossas satisfações, ela tem enraizado essa parte de tentar fazer o nosso consumidor melhor. De buscar soluções que, muitas vezes, as pessoas nem imaginavam o que precisavam, mas quando descobrem, quando usam, quando testam, não conseguem mais viver sem. Então, a própria camiseta de compressão, como eu comentei, ela era isso, né? Ninguém imaginava que existia, na época, essa necessidade. Hoje, ninguém faz nos produtos de alto rendimento sem uma compressão, praticamente. Então, tentando resumir aí para não me alongar muito, mas, basicamente, se eu for explicar para alguém o que é Under Armour, o que a marca representa, é muito isso, né? Então, um momento dos últimos anos em que muitos dos nossos concorrentes fazem uma migração muito forte para o lado do lifestyle, ou falar de moda, de música, cultura pop, etc. O Under Armour sempre com a bandeira ficada na performance esportiva, sempre se conectando com o consumidor que busca a melhor versão dele mesmo, que busca sempre melhorar, né? A gente chama o nosso consumidor, entrando na mente, de Focus Performance, acho que o nome mostra bem, né? O cara que foca na performance, que não necessariamente precisa ser o melhor maratonista, o melhor triatleta, não. Pode ser uma pessoa que tenha ainda um nível mais iniciante, mais mediano, mas que ela está sempre buscando melhorar. Ela já busca pensar, na hora da escolha, um produto que ela vai ver qual é a tecnologia de amortecimento que tem, do que é feito um cabedal. Quando ela parte para o treino, ela olha, ela já busca um aplicativo, busca um relógio para menstruar os seus resultados, para ver o seu pace. Então, esse é o nosso consumidor, essa é a bandeira que a gente defende. Então, me apresentando e apresentando um pouquinho a marca, acho que é uma boa definição. Então, ela está no Brasil graças ao Grupo Vuca Brás, né? Então, antes do Grupo Vuca Brás, ela não estava no Brasil especificamente, né? Não, a marca já estava no Brasil, né? A Under Armour, ela chegou no Brasil em 2014, né? Já aí com o tempo de casa nos Estados Unidos, no início dos anos 2010, 2012, mais ou menos, a marca começa uma expansão global, chega no Brasil em 2014. De 2014 a 2018, ela era uma marca no Brasil subsidiária, que a gente chama, né? Basicamente, reportando direto para o escritório global. A Under Armour tinha um escritório aqui no Brasil. Em outubro de 2018, fez um movimento, que é muito comum aí no nosso mercado, que é a marca ser adquirida por um grupo local para fazer toda a gestão, atribuição, inclusive produção de alguns calçados. Então, isso aconteceu, esse movimento, nos últimos dois anos e meio, a marca, basicamente, hoje é gerida pelo Grupo Vuca Brás. Mas ela já estava no Brasil, já. Então, temos aí seis anos de Brasil, dois anos de Grupo Vuca Brás. É, com certeza, depois do Grupo Vuca Brás é que acabou explodindo, né? Se você não está ligando o nome à pessoa, esse aqui, ó, esse é o símbolo da Under Armour. Se você, agora você entender o que é o símbolo da Under Armour, se eu te falar, então, por exemplo, algumas possibilidades de você lembrar que você já viu essa marca em algum lugar. Por exemplo, Stephen Curry, atleta do basquete, cara que dispensa comentários, aparece diversas vezes aí no noticiário esportivo. Tom Brady, que o pessoal fala que ele é o marido da Gisele Bündchen, mas ele é um espetacular jogador de futebol americano, né? E se você, é, pois é, ela é a esposa do Tom Brady, pois é. E aí também tem, se você puxar, no caso, não está ligando ainda a uma pessoa, em vários filmes, principalmente filmes militares, onde os militares buscam a performance, pode ver camisetinha, boné, coturno, as mochilas de datação, que geralmente estão usando Under Armour ou até nos vídeos, geralmente do Globo Esporte, mostram o NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento Curinelo Turco lá em São Paulo. Essas são algumas parcerias, né? Boa, cara, acho que você deu uma boa resumida. Acho que é legal mostrar o símbolo e, obviamente, explicar, né? Somos uma marca relativamente nova no mercado, né? São seis anos de Brasil, enquanto muitos dos nossos concorrentes estão aí há décadas, então é normal que as pessoas ainda buscam conhecer cada vez mais a marca, mas, globalmente, Under Armour já é a terceira marca de material esportivo do mundo, a segunda marca dos Estados Unidos. Então, a gente está falando de uma marca gigantesca, com um potencial de crescimento gigante no Brasil, a gente vem crescendo exponencialmente a cada ano, né? Como você bem observou, desde a entrada do Grupo Cabras, ainda mais acelerado essa régua de crescimento da marca, mas é uma boa definição, assim. Temos nomes extremamente fortes, relevantes globalmente, no nosso time de parceiros, de asses, né? De embaixadores, como o Curry, que você comentou, um dos melhores jogadores do basquete dos últimos anos. Tom Brady, o maior jogador do chutebol americano da história. Um dos nossos embaixadores também é Michael Phelps, o maior atleta olímpico da história, enfim, dispensa apresentações. Temos também, como um dos principais nomes globais, o The Rock. A marca, muitas pessoas associam hoje a Under Armour no Brasil ao The Rock, porque é um cara com alcance fenomenal, né? É o quarto Instagram mais seguido do mundo. Nossa! O ator mais bem pago de Hollywood, acho que nos últimos dois ou três anos seguidos. É um embaixador Under Armour. A gente tem uma linha própria do The Rock, mais focado em treino, com produtos incríveis, super bacanas. Então, é uma marca que tem rostos globais extremamente relevantes e que no Brasil também tem o seu time de parceiros, que a gente se orgulha muito, que representam muito bem a marca, né? Desde atletas, a gente tem hoje no nosso portfólio de atletas no Brasil nomes como o Alisson Mamute e o Bruno Schmidt, do vôlei de praia, campeões olímpicos jogando junto no Rio 2016. Hoje jogam em duplas separadas. A gente tem o Wallace, um dos melhores jogadores da seleção de vôlei de quadra, já foi eleito o melhor jogador do mundo, inclusive. Um craque também, é um embaixador nosso. Temos também o nosso time de atletas, o Frank Silvestrin, que hoje, para quem não conhece, a gente pode falar até que o mercado do triatlo volte mais às competições, enfim, volte um pouco ao normal, mas a gente se orgulha de dizer que é o melhor triatleta do Brasil hoje, uma vez que foi o único representante do Brasil na categoria profissional do Mundial de Kona, do ano passado. Kona, para quem não conhece, é o Mundial do Ironman. O Frank foi o único brasileiro a representar o país, terminou em 32º ou 33º lugar, se eu não me engano, ou seja, um dos 40 melhores tratletas do mundo. A gente tem orgulho de ser do nosso time hoje aqui no Brasil, correndo com uma extrema performance com os nossos produtos. Eu acho que isso é motivo de muito orgulho também. E temos alguns parceiros que a gente chama de nossos parceiros técnicos, são instituições, entidades que nos ajudam a autenticar a marca por meio da performance. Você bem observou o NAR, o NAR é o Núcleo de Alto Rendimento, fica aqui em São Paulo, liderado, fundado pelo Irineu Loturco, também embaixador nosso, do Jander Arma. O Irineu, para quem não conhece, é o maior especialista em ciência esportiva do Brasil, referência mundial, inclusive, em ciência esportiva. Ele gere hoje o NAR, que é basicamente o principal centro de performance esportiva do país. O NAR, o funcionamento dele, para quem não conhece, basicamente é quase que um centro de treinamento, com tudo que se tem de melhor tecnologia hoje no mundo. Fica num espaço super bacana aqui em São Paulo. E o NAR recebe atletas para ajudá-los na fase de preparação para os principais ciclos. O ciclo olímpico para Rio 2016, por exemplo, mais de 70% dos atletas brasileiros passaram pelo NAR. E o NAR é um parceiro de Jander Arma também, há mais de cinco anos, então nos orgulha também todo o trabalho que vem sendo feito por lá. São assets, são parceiros que nos credenciam na performance. Temos também a Race, que é uma sensoria de corrida, também super relevante aqui em São Paulo, que atende e trabalha ali na USP, que é o centro de performance de corrida aqui de São Paulo também. A gente tem a Core 360, que hoje é uma entidade que certifica e treina profissionais treinadores de todo o Brasil, a principal do mercado. O lado é o Luciano Delia, que é pioneiro em treinamento funcional no Brasil. Então, toda uma gama de parceiros para nos ajudar e nos autenticar como uma marca de fato que olha, que respira a performance, que traz em todos os seus produtos isso super bem enraizado. Ou seja, a marca vem buscando o seu espaço, vem fazendo um barulho quietinho ali, um barulho mais baixo, vai só aumentando esse volume. E acho que a última cartada de volume que ela vem de mostrar, realmente que ela busca, que ela preza pela performance, vocês inventaram uma corrida, eu até queria agradecer pelo convite, eu não pude participar da prova na data, mas eu fiquei muito tentado depois, acho que ela vai acontecer em outras edições, pode até ficar à vontade de falar com o pessoal, explicar como é que funciona. Vocês têm uma corrida própria, é isso? Exatamente, cara. A gente trouxe para o mercado, depois de cinco anos de casa aqui no Brasil, no ano passado, a nossa primeira corrida proprietária. Muitas vezes a gente foi questionado e nos perguntava por que o André não tem uma corrida proprietária, por que vocês não organizam uma prova? E a nossa resposta sempre foi muito simples. Para a gente trazer para o mercado uma prova, primeiro, a gente deveria ter 100%, não é nem 100%, a gente precisava ter 500% de certeza de que a gente tinha uma linha de produtos que atendessem e que a gente colocando no pé das pessoas, numa situação de extrema performance, ela entregaria e as pessoas sairiam encantadas dessa experiência. E desde 2018, a gente trouxe para o mercado globalmente, aqui no Brasil também, a tecnologia Rover. Para quem não conhece, é a nossa principal tecnologia de amortecimento. A gente tem uma linha de calçados, diferentes calçados para diferentes perfis de corredores, todos com essa tecnologia de amortecimento Rover, que é a nossa tecnologia premium, a nossa tecnologia top. Então, primeiro, a gente tinha que ter certeza de que a gente tinha um produto que pudesse ser colocado à prova e desde 2018, a gente não tem medo nenhum de falar que temos, que esses produtos se entregam, que tem o que se tem de melhor de tecnologia hoje no mercado, que as pessoas podem colocar no pé, correr, que vão se encantar. Então, esse era o primeiro requisito do porquê da gente ter esperado para fazer a nossa primeira prova, mesmo depois de cinco anos de casa aqui no Brasil. E o segundo ponto é que, para a gente trazer uma prova para o mercado, essa prova tinha que representar tudo o que eu falei aqui no começo, a defesa da marca pela performance esportiva. A gente é uma marca de performance humana, a gente é uma marca que tem como missão fazer o atleta melhor. Então, quando a gente traz uma prova para o mercado, a gente tem que ter certeza de que ela representa tudo isso. A gente nunca quis trazer uma corrida para o mercado que as pessoas olhassem e imaginassem qualquer marca fazendo ela. Hoje, uma prova de 5K, de 10K, de 21K, que seja uma maratona, no formato tradicional que a gente já conhece, qualquer marca pode assinar, basicamente. Pode ser de Under Armour, pode ser de Nike, Adidas, Mizuno, Asics, etc. Porque, basicamente, qualquer marca de esporte tem ali no seu DNA a corrida e pode assinar, entre aspas, uma prova nesse formato. A gente queria algo diferente. A gente queria algo que movimentasse o mercado e a gente queria algo que, principalmente, tirasse o corredor da zona do conforto. E foi isso que a gente buscou com a Under Armour Knockout Run, que foi a corrida que a gente realizou em novembro do ano passado. Buscamos todos os nossos parceiros envolvidos na construção da marca no Brasil para chegar num formato que fosse desafiador, que fosse diferente. E a gente chegou no formato, que é o que você bem observou, foi super diferente, de fato, movimentou demais o mercado nos segundos meses do ano passado, que foi uma corrida por baterias eliminatórias. Então, basicamente, todos os tipos de provas no país e no mundo, eles são você contra o relógio, basicamente. Então, você larga o teu chip, isso é uma prova de 10K, de 21K, quem fizer em menos tempo vai ganhar e a tua colocação é pautada pelo teu tempo. A gente trouxe uma prova inspirada muito nas principais competições do mundo, Olimpíada, Copa do Mundo, que tivesse um caráter eliminatório e que fosse menos sobre você contra o relógio, mas mais sobre você contra os seus competidores. Esse lado de performance e de competição muito bem enraizado. A gente organizou uma prova que era praticamente uma meia-maratona, porque no final o campeão correu 21K, mas ela era dividida em seis baterias eliminatórias de 3,5 km. Ela foi realizada em um autódromo aqui em São Paulo, no Velocitá, um autódromo em Mojiguassu, aqui umas duas horas em São Paulo. Um espaço super bacana, que respira performance do que tange o automobilismo. A gente se apropriou um pouco dessa áurea de performance. Levamos alguns dos principais corredores do Brasil para lá, desde formadores de opinião até corredores que a gente foi buscar pelo tempo, corridas realizadas no mercado, os melhores peixes de algumas acessorias de corrida. Então, a gente foi buscar uma galera casca grossa mesmo para colocar frente a frente nessa corrida. Fizemos ações para trazer consumidor final também, sempre buscando performance. Então, com ações realizadas em shoppings aqui em São Paulo, em lojas parceiras, como o Centauro, por exemplo. E para ganhar uma vaga, para participar da corrida, as pessoas tinham que fazer tempos em esteira, etc. Então, a gente reuniu uma galera, foram 160 participantes, extremamente casca-grossas, extremamente performáticos na corrida, para um formato super diferente. Então, basicamente, a corrida consistia em, como eu comentei, seis baterias, três quilômetros e meio, três quilômetros e meio representa uma volta na pista. E ela era eliminatória. Então, largavam, por exemplo, 20 pessoas por vez, 20 homens, depois 20 mulheres, mas enfim. E não era você contra o relógio, era você contra os seus adversários. Então, na primeira bateria, por exemplo, de 20 pessoas que largavam, as cinco últimas eram automaticamente eliminadas. Então, iam para casa, tendo corrido só três quilômetros e meio. E assim ia, bateria por bateria, os corredores que ficassem mais para trás iam sendo eliminados até chegar à grande final, cinco homens, cinco mulheres, para chegar nos dois campeões. E o mais legal é que ela trazia muito o lado de estratégia. A gente sempre vendeu essa prova como uma prova muito estratégica, porque, diferente de todos os outros formatos, das provas que eu comentei, de 10K, 21K, ou seja, a pessoa chega lá, corre os seus 10K, termina, vê o tempo que ela fez, vai embora para casa. Lá não, você corria uma bateria de 3,5, você ficava uma hora esperando você voltar para a pista, ou seja, o que você faz nessa uma hora se mantém seu corpo aquecido, você se hidrata, você se alimenta. Então, a gente foi tirando as pessoas da zona de conforto. Então, a gente tinha um espaço de recuperação, de fisioterapia, para atender esses corredores nesses intervalos. Intervalos que variavam, no começo, com mais gente ainda dentro da competição, as pessoas demoravam uma hora para cair de volta na pista, mas para a final, em 15 minutos, você já tinha que voltar para a pista. Então, tudo isso, quem corre sabe bem, dá um tilt na cabeça aqui, porque você já tem normalmente todo o seu parâmetro, tudo desenhadinho numa estratégia de prova, quando você vai fazer uma prova convencional. Nessa era algo totalmente inovador do zero, que as pessoas não sabiam exatamente o que ia acontecer. E o mais legal para a gente foi ver que os dois campeões, o Anderson Dantas e a Júlia Silva, dois caras também super casca-grossos e correm demais, mas além deles serem obviamente muito bons e terem uma performance excelente, eles ganharam basicamente por causa da estratégia. Nenhum dos dois venceu nenhuma bateria preliminar até chegar à final. Por quê? Porque eles souberam dosar o seu ritmo, porque o tempo que você cruzava a linha de chegada nos 3,5 km era indiferente, tanto faz, você só não podia ser eliminado, então, se você largasse 20 você precisava chegar entre os 15, se você largava 15 você precisava chegar entre os 10, você não precisava ser o primeiro e muita gente a gente via nas 3, 4 primeiras baterias dando um gás, cruzando na frente de todo mundo, as pessoas, ah, esse cara vai ganhar com certeza e no final, depois de 21 km num percurso super desafiador com uma altimetria gigante, enfim, a gente viu que os dois que ganharam foram os que souberam se dosar e chegaram mais inteiros para a final. Então, foi uma prova incrível, se movimentou demais o mercado, a gente ficou super orgulhoso, o resultado fenomenal, 100% das pessoas correndo de Under Armour, ou seja, conseguimos colocar os nossos produtos de fato à prova para alguns dos melhores corredores do Brasil, a percepção foi excelente, todos tiveram uma experiência extremamente positiva com a marca e uma corrida que chegou para ficar, já adiantando e dando, não chega nem a ser um spoiler porque a gente chegou a anunciar no começo de março, mas basicamente a Knockout Run chega para ser uma corrida fixa no calendário da corrida, para todo ano os corredores de performance já se prepararem porque sabem que vai ter essa corrida, então a gente tinha anunciado no começo de março a segunda edição dela agora para julho, obviamente com a pandemia a gente deixou a Long Road, ela não vai acontecer em julho, estamos ainda rediscutindo e replanejando para entender como fazê-la ainda esse ano, a gente quer que ela aconteça todo ano, a gente sabe de todos os desafios para se fazer um evento como esse no cenário de pandemia que a gente está vivendo, mas de alguma forma a gente quer realizar a Knockout Run ainda esse ano, seja num formato presencial, seja num formato virtual, a gente ainda está estudando, mas com certeza a gente traz ainda uma novidade muito em breve e no ano que vem tentando as coisas voltando um pouco mais ao normal, com vacinas, tudo é certo, com certeza a gente volta a ter um formato muito parecido com o que a gente fez no ano passado. É, eu não pude ir, mas eu fiquei acompanhando no Instagram, vi muitos amigos participando, alguns pangarés também para poder mostrar que tinha gente de todo tipo e vi o Anderson ganhando, acompanhando o trabalho do Anderson, corre demais e uma oportunidade interessante também nesse momento, dependendo da situação, fazer essa prova a nível nacional ou fazê-la virtual. Pode ser uma excelente opção. É caso a pensar, não é fácil montar uma prova, a gente está acompanhando aí, estou vendo vários, todos os dias, cancelamentos, adiamentos, outras saídas. Eu já mostrei algumas provas aqui no canal de formatos diferenciados e essa prova é uma prova que tem um formato diferenciado. Ela poderia, inclusive, acontecer presencialmente. Mas ainda vamos engatar agora onde eu queria chegar, que é na pandemia. Como que a pandemia afetou, todo mundo foi afetado mundialmente falando, claro que tinha alguns lançamentos marcados, tinha a prova, inclusive, sendo lançada, mas a Under Armour fez algumas ações também. Como é que ficou a relação da Under Armour com a pandemia? Boa, acho que você exemplificou bem também, Silvio. Acho que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, foi realmente muito rápido, como ela saiu da China e chegou no Brasil e todo mundo pegou aí desprevenido e eu acho que não tem muito o segredo, não tem a fórmula mágica, né? A gente teve, como todas as outras marcas, que se reinventar, que basicamente replanejar um ano inteiro, que dura para quem nunca esteve dentro de uma estrutura de marca como uma Under Armour, uma marca global, multiplataforma, gigantesca. Para a gente fazer um planejamento anual, a gente trabalha mais de um ano, né? A gente já está planejando, para você ter ideia, segundo semestre de 2021, em termos de produtos que se traz, que histórias que a gente conta, que eventos que a gente realiza, a gente está sempre um ano à frente no planejamento. De repente, a gente é forçado em replanejar o ano inteiro em uma, duas, três semanas. Então, foi de fato extremamente desafiador, somado a isso, todos os desafios pessoais que todo mundo, obviamente, foi colocado, de trabalhar em casa, com família, e equilibrar aí os pratinhos. Eu mesmo tenho duas filhas em casa aqui, então a gente vai se adequando para trabalhar, eu, minha esposa, as meninas, escola virtual, toda aquela doideira. Então, foi um momento super desafiador, mas que a gente, como marca, conseguiu, na minha visão, encontrar um caminho muito positivo, que nos orgulha muito da forma como a gente conseguiu se repanejar e atuar no mercado. Então, eu sempre comento que a pandemia, para as marcas, ela exigiu, pelo menos, que na minha visão, conseguiram encontrar um bom caminho de ativação, ela era dividida em dois momentos. Um momento urgente, e logo na primeira, segunda, terceira semana de quarentena, ainda em março, que era de entender como marca e como empresa, a gente podia colaborar, de alguma forma, no combate à pandemia em si, no combate, como eu chamo, o combate à causa. Então, doação de máscara, produção de calçados de proteção, tanto globalmente, como Under Armour Global, doações em dinheiro, fabricações de máscara, no nosso headquarter em Baltimore, que foi todo repaginado para produzir exclusivamente máscaras de proteção para as comunidades locais, até localmente, aqui, por meio do Grupo Cabral Azaleia, todo o esforço que foi feito também nas nossas fábricas para as suas produções. O Cabral doou mais de 500 mil máscaras, produziu mais de 5 mil passagens de proteção, então a gente, obviamente, fez todo um trabalho para conseguir dar a nossa parcela de contribuição no combate ao vírus, que eu acho que era o mais urgente que se tinha ali naquele momento. No paralelo, um papel que aí vai muito para a minha área do marketing, de marca, como a gente se posicionar nesse momento, o foco foi em entender como a gente conseguia trabalhar para ajudar de alguma forma a sociedade no combate às consequências. A gente sabe que essa pandemia, além do vírus em si, da doença e das mortes que infelizmente ela causa, ela traz um impacto na sociedade muito forte, econômico e em diferentes parcelas, em diferentes tamanhos. E a gente, como marca, foi buscar trazer de alguma forma para o mercado um projeto que tivesse a sua parcela de contribuição na sociedade, entendendo que, óbvio, dentro do nosso tamanho, da nossa capacidade. A gente não vai ajudar os 220 milhões de brasileiros, mas qual parcela dessa sociedade faria mais sentido para a marca, como uma marca de performance esportiva, como uma marca que fomenta a prática de atividade física, para a gente poder contribuir e ajudar da nossa forma. E o que a gente enxergou foi uma comunidade extremamente importante e relevante para o esporte como um todo, que é dos educadores físicos e personagens trainers. São mais de 500 mil profissionais registrados hoje no Brasil, no CREF. E a gente identificou, através de muitas pesquisas e de muita conversa com o CORE 360, que eu comentei lá no começo, que é um parceiro nosso também, ele já há mais de cinco anos, que basicamente tem no seu grupo de afiliados milhares de professores, de profissionais. a gente identificou uma perda imediata de renda dessa comunidade, desses profissionais, e a gente foi entender como a gente podia ajudar. E nisso nasceu o Movimento Pelo Esporte. O Movimento Pelo Esporte, ele foi um projeto que a gente lançou no começo de maio. O Movimento Pelo Esporte, ele é, hoje está hospedado num hot site, o movimentopeloesporte.com.br, e ele basicamente, isso consiste em um convite de Ander Arman para conectar alunos e professores e fomentar a prática de atividade física com responsabilidade e qualidade, mesmo dentro de casa. Então, por meio desse site, a gente oferece a oportunidade dos professores se cadastrarem, a partir daí, estarem visíveis, estarem aptos a venderem as suas aulas, e a gente organizou essa entrega em dois planos de atendimento, porque uma das principais dificuldades que os professores estavam encontrando no começo da pandemia era como cobrar, como atender esse aluno à distância, transformação digital, que já era fundamental em empresas extremamente estruturadas e ainda não tinham feito, imagina um professor que é um autônomo, que é um independente, como que esse cara ia atender online os seus alunos? Então, a gente organizou essas entregas numa parceria com o CORE 360, a gente deu o acesso gratuito para esses professores ao CORE 360 Pro, que é um aplicativo do CORE 360 de prescrição de treinos, que o professor cadastra um aluno, o aluno consegue baixar um aplicativo e receber os treinos planilhados, com exercícios em vídeo, com todas as recomendações necessárias para o treino de qualidade. Então, a gente organizou dois pacotes de atendimento, um plano de 15 dias, um de 30 dias, com uma mescla de aulas online, virtual, que a gente chama de um hangout, no Zoom da vida, para o professor poder ter esse contato e visualizar o aluno fazendo a aula, mas também uma prescrição de treinos, para que o professor não precise todos os dias estar conectado ao aluno, mas poder fazer um treino por semana online, mas de repente prescrever treino para os outros 4, 5 dias da semana que o aluno for treinar. Num projeto que a Under Armour obviamente põe zero reais no bolso, pelo contrário, o dinheiro vai integralmente para os professores e que a gente para ajudar a movimentar ainda mais rápido e ajudar ainda mais profissionais, a gente está dobrando o investimento dos primeiros 5 alunos de cada professor cadastrado. Então, você é um aluno, você contrata um plano de 15 dias, por exemplo, que custa 75 reais, o Under Armour dobra esse valor, o professor recebe 150 reais e o aluno treina por um mês, treina pelo dobro que ele contratou. Então, é um projeto que a gente se orgulha muito, que tem ajudado centenas de profissionais desde o começo de maio e num momento que para a gente, o que eu comentei, a gente tinha que entender como a gente contribuir e se puxar, se você tem um cara super antenado aí da corrida e do esporte como um todo, se a gente puxar no começo da pandemia até agora ainda, está esfriando um pouco em termos de oferta, mas uma busca incansável das pessoas por manter as suas rotinas de atividade dentro de casa, mas uma oferta de treinos online gigantescas, seja de academia, seja de influenciador, e até marcas esportivas oferecendo treinos online gratuitos. A intenção, eu tenho certeza que era a melhor possível, mas o que que isso aconteceu? O que que isso resultou? De certa forma, esses players que estavam oferecendo esses treinos online estavam servindo de concorrência para o professor. Como que o personal trainer vai cobrar o atendimento de um aluno se o aluno pode hoje acessar um treino gratuitamente pela internet? Então, a gente não quis, como outras marcas fizeram, infelizmente, se colocar contra o professor, pelo contrário, a gente quis colocar ao lado desse cara, em vez de oferecer uma série de treinos gratuitos, a gente ofereceu a ele a ferramenta necessária, ofereceu a ele a exposição necessária e um incentivo financeiro, inclusive, para que ele conseguisse trazer mais alunos para a sua carteira de clientes. Então, esse é o projeto que basicamente a gente focou 100% desde o início da pandemia, seguramos alguns lançamentos, seguramos alguns eventos que aconteceriam, replanejamos para focar 100% nesses esforços de manter as pessoas treinando em casa, com responsabilidade, com acompanhamento profissional, a gente fala muito isso, não existe nenhum treino melhor do que o passado para você, pensando em você por um profissional, então, reforçando essa responsabilidade das pessoas não saírem fazendo qualquer treino por aí, de qualquer pessoa, não sabendo quem está dando, por que está dando, de repente pode se machucar. Então, a gente focou 100% nos nossos esforços nesse projeto, um projeto que chega para ficar e que obviamente a gente vai continuar o máximo possível dando aqui a nossa parcela de contribuição. Não, e o Grupo Vucabraço, não é porque você está aqui que eu estou falando isso não, eu acompanhei também uma outra reunião, aí no caso da Olímpicos, que é do grupo, e de todas as marcas, pelo que eu vi, a que mais se mexeu, a que mais buscou ajudar uma classe que foi diretamente afetada, que foi os nossos treinadores, os nossos queridos, funcionários de educação, profissionários de educação física, funcionários de academia, personal trainers, que de uma hora para outra se viram assim, não tem mais o que fazer. Muitos nem Instagram tinham, tiveram que correr para o Instagram para poder fazer as lives, que a gente viu várias lives acontecendo, mas essa é uma plataforma interessante, que ajudou diretamente ao profissional, assim como também a outra plataforma do Vucabraço. E falando de Vucabraço, aí nós vamos entrar numa outra questão. Como a marca, ela é, digamos assim, uma parceira, entre aspas, que ela é subsidiária da marca, esse fato da marca estar no Brasil com ela e aproveitar essa estrutura do Olimpo, da Zaléia em si, do grupo todo, acaba barateando os produtos e com isso a gente consegue comprar produtos com uma tecnologia de repente importada, como já vem lá de fora, e com o custo nacional é mais ou menos por aí? Também, também, acho que é uma boa análise, basicamente, uma das grandes vantagens de você como marca hoje fazer parte de um grupo do tamanho, do porte da Vucabraza Zaléia é justamente você poder se apropriar e tirar vantagem de uma gama de produção, de uma qualidade de produção e de um entendimento do mercado muito grande, que é o que o Vucabraza tem. Então, o Vucabraza hoje tem em Parobé um centro de desenvolvimento de calçado que é o melhor e o mais equipado da América Latina, que não deve em nada, pelo contrário, aos principais centros de desenvolvimento de produto do mundo, muitos deles hoje estão na China, de onde vem grande parte dos produtos importados do mercado, não só de Anderano, como de praticamente todas as outras marcas, e o Vucabraza tem toda essa tecnologia, consegue produzir qualquer calçado que você vê no mercado hoje, o Vucabraza tem 200% de condição de produzir exatamente com a mesma tecnologia. O que nos ajuda como marca, obviamente, é conseguir, por N fatores que passam da alta do dólar a processos de imposto em taxações de importação, etc., trazer parte da nossa linha de produtos a um preço mais acessível para o consumidor. Então, isso é um dos fatores que, obviamente, de uma parceria como essa de uma marca global americana sendo gerida, distribuída e produzida, inclusive, parte de seus produtos no Brasil, ajuda com que essa marca chegue ao mercado com tecnologias extremamente de qualidade e com o que você tem de melhor no mercado a um preço mais acessível para o consumidor. É uma das grandes vantagens. Além de, como eu comentei, um conhecimento de mercado gigantesco como grupo, de um grupo que já, além da própria entreolímpicos, marca de anos aí já conhecendo e trabalhando com o consumidor brasileiro, mas que já geriu outras marcas também globais, inclusive, e sempre com sucesso. E a gente vem com o Under Armour crescendo a marca cada vez mais apoiado e estruturado também por essa base muito sólida do grupo Vuca Brás. Viram só a importância, a troca de experiência, a troca de tecnologia, tecnologia importada, no caso, traz para nós e produz como um de obra local. Ou seja, é dinheiro que está entrando aqui no Brasil. Agora, e os lançamentos? Já tinha um lançamento na agulha, inclusive com a tecnologia que é atualmente o que todo mundo está querendo, o tal da placa de carbono, a fibra de carbono. Como é que é e como é que ou que é esse modelo tão falado aí? Boa, a gente lançou, inclusive, obviamente, em termos de ativação e todo o barulho que se faz por trás de um grande lançamento como esse. A pandemia nos... Não vou falar que prejudicou, vou falar que adiou, porque com certeza ainda faremos muito barulho em cima disso. Mas a gente lançou no começo de março o Rover Máquina, que hoje é o nosso calçado mais top em termos de performance. Um dos modelos de corrida, como eu comentei, com a plataforma de amortecimento, o Rover. E o nosso tênis na família Rover de corrida com placa de carbono. Um tênis extremamente competitivo para quem gosta de performance, para quem gosta de buscar o melhor tempo, com certeza, um tênis extremamente recomendado, que globalmente tem feito um sucesso muito grande, lançou nos Estados Unidos mais perto do começo do ano, então teve ainda dois, três meses antes da pandemia estourar de vendas extremamente acima da média e de reviews e de comentários extremamente positivos. No Brasil, obviamente, com o lançamento uma semana antes do início da quarentena, a gente ainda vai ganhar muita escala com esse produto, agora que as coisas, quando as coisas, agora não, porque infelizmente ainda não estamos no normal, mas quando as coisas começarem a voltar um pouco mais ao normal, as pessoas poderem correr um pouco mais na rua, com segurança, com certeza, a gente sabe que esse tênis vai ganhar ainda mais escala, mas é um tênis de fato que vem para brigar com os principais players aí do mercado, para a galera de performance, para quem gosta de um tênis com muita tecnologia imbutiva, o Robert Máquina é esse calçado. Então, lindo também, acho que convido a todos a acessarem nosso site, já está vendo inclusive, derano.com.br, vocês vão encontrar lá o Robert Máquina, um calçado que, além de toda a tecnologia, também tem um visual incrível, super agressivo e que com certeza vai chamar muita atenção nas corridas de todo mundo. É claro que a gente aproveitei a oportunidade e já pediu para testar também, em breve vocês vão ver aqui no canal o review. E aproveitando também, tem algum lançamento, claro que tudo foi planejado, algumas coisas foram adiadas, tem algum outro modelo planejado para ser lançado ainda esse ano e qual que é o futuro da marca aqui no Brasil? Vocês pretendem continuar ainda com o Grupo Vucabras? Tem ali um período ainda ou não? Como é que... Boa, boa, respondendo por parte, então em relação a produtos, como eu comentei, hoje a gente tem uma tecnologia de amortecimento que é a nossa tecnologia premium, que é Rover, que tem alguns calçados, não só em corrida, tem outras categorias, como training, como basquete, inclusive, enfim, mas falando especificamente de corrida, ele é uma plataforma que tem alguns produtos diferentes para diferentes perfis de corredores, todos com muita tecnologia e que entregam muito em performance. estamos lançando ao longo do ano alguns desses modelos, alguns inclusive, e a maioria no caso, tirando o Máquina que é uma franquia nova que a gente chama, foi lançado esse ano, todos os outros são evoluções de franquias que a gente já lançou nos últimos anos, então a gente, em março, junto com o Máquina, a gente trouxe para o mercado também o Fenton RN, o Rover Fenton foi o primeiro Rover que a gente lançou de corrida em março de 2018 aqui no Brasil, a gente trouxe o Fenton RN que é um calçado também com a tecnologia de amortecimento Rover, que também entrega super bem, mas para uma corrida um pouco mais casual, para um corredor não tão rápido, mas que quer mais amortecimento, que quer mais estabilidade, a gente lançou agora, semana passada também, o Sonic 3, o Sonic também foi um dos pioneiros da tecnologia Rover, ela chegou no Brasil em março de 2018 com o Fenton e com o Sonic, um tênis extremamente confortável, super respirável, um tênis um pouco mais leve que o Fenton, que também tem ali o seu perfil de corredor super relevante, foi lançado agora, já está na sua terceira versão, e ainda vamos lançar também, provavelmente em agosto, o Infinity 2, o Rover Infinity foi o nosso principal lançamento no ano passado, foi o calçado utilizado pelos corredores na Knockout Run, como a gente falou, então a galera botou o Infinity à prova, entregou demais, um tênis com bastante amortecimento, com uma boa estrutura, e também teremos em setembro o Velocity 3, que é um tênis com outro perfil, um perfil mais leve, um corredor que busca tempo mesmo, menos amortecimento, mas mais leveza e mais velocidade, então cada um o seu perfil a gente traz para o mercado ao longo do ano com times diferentes de lançamento, toda a família Rover Running que a gente chama, ou seja, os calçados de corrida que tem a tecnologia Rover, então em termos de lançamento de produtos, esses são os timings e os produtos que a gente está trazendo da plataforma Rover, e a gente tem uma plataforma de amortecimento também super bacana, para um perfil de corredor de um pouco menos de performance, mas que entrega muita tecnologia também, que é a plataforma Charged, a nossa segunda plataforma de amortecimento, que também tem uma série de produtos diferentes com essa tecnologia sendo lançados ao longo do ano, não vou entrar em todos eles, mas vários tênis extremamente positivos, também muitos deles produzidos aqui no Brasil, que trazem também um custo-benefício muito bom para o corredor que busca um tênis de meio de pirâmide que a gente chama, ou às vezes até de base de pirâmide numa faixa de preço entre R$ 2,99 a R$ 4,99, mais ou menos, a gente tem essa linha Charged também que entrega muito, principalmente em termos de custo-benefício. E falando um pouco sobre o futuro da marca, Under Armour vai continuar nessa toada de se posicionar por meio da performance, a gente tem como foco no Brasil quando a gente fala de categoria, duas categorias, a corrida e o training, o training para a gente, às vezes as pessoas perguntam, ah, é crossfit, é academia, não, o training para Under Armour é a base de preparação para qualquer esporte, inclusive o corredor ele treina muito em termos de fortalecimento e tudo mais, então a gente sempre vai falar com os corredores, com a comunidade da corrida, muito pautada pelos nossos calçados, a gente sabe a importância, a relevância dos calçados nesse mercado, mas obviamente não deixando de lado também o vestuário, trazendo tecnologias de tecido de absorção de suor, que controla a temperatura corporal e trazem ainda mais performance para o corredor, mas também falando muito de training e da base de preparação e da importância das pessoas terem uma visão esportiva mais 360 da sua preparação, de recuperação, enfim, nutrição, a gente sempre fala muito de todos esses aspectos, então a marca vai continuar sempre com esse DNA super bem enraizado e se conectando ainda mais com o consumidor brasileiro, produzindo ainda mais calçados com tecnologia para as pessoas botarem a prova, irem para as ruas e a gente sempre convida como uma marca mais nova que muitas concorrentes, mas que é para as pessoas testem os nossos produtos, coloquem no pé porque a gente tem certeza que entrega e é isso que a gente vai continuar fazendo, botando cada vez mais os nossos tênis no pé dos corredores, no pé dos formadores de opinião para que essas pessoas tenham as percepções e como você bem comentou, vamos mandar o máquina para ti para você testar e poder passar as suas percepções para os seguidores, mas a gente tem certeza que as percepções são sempre muito positivas e vamos continuar ativando. Como eu comentei, no mercado de corrida tendo a Knockout Run como a nossa principal prova no ano para trazer corredores, para falar sobre a marca, para pôr o nosso produto à prova e continuar falando muito forte de esporte como um todo, de performance como um todo, ativando os nossos atletas, tanto os globais como os locais. O ano que vem virou o ano olímpico, era para ser esse ano, mas o ano que vem virou o ano olímpico. Temos no time três candidatos à medalha e vamos ajudá-los nesse processo, nessa jornada de preparação, fornecendo performance, fornecendo produto, conteúdo, estrutura, nossos parceiros, no NAR, seja nas nossas estruturas globais, para os atletas se prepararem melhor para que a gente consiga ter um grande desempenho também na Olimpíada com os nossos atletas. Então, muito do que a gente traz e vai continuar trazendo para o mercado. Nenhuma grande mudança, mas uma consolidação, um fortalecimento cada vez mais para a gente tornar a marca ainda mais conhecida e ainda mais considerada pelos consumidores brasileiros, falando de corrida, dentro da comunidade da Corrida, fazer com que as pessoas enxerguem cada vez mais Under Armour como a melhor escolha para produtos, principalmente quando a gente fala de produtos de mais performance. Bem, pessoal, acho que a gente conseguiu dar uma bela noção a contar a história desde o iniciozinho da como a marca surgiu até mostrar o futuro, como é que ela funciona no Brasil, o que ela tem de mostrar aqui no Brasil. Muita gente, então, me perguntava o que significava aquela marca diferente, aquele símbolo que nunca viu. Está, então, bem detalhado a partir de agora a Under Armour. Vamos mostrar cada vez mais o que os produtos podem. A porta continua aberta para vocês aqui. Queria agradecer pela oportunidade de bater esse papo, contar um pouco mais, mostrar as marcas realmente para os corredores poderem conhecer tecnologia, o que a marca espera do Brasil, que não é só vender produto e o cara te dá o dinheiro e acabou. Não, a gente está vendo que realmente preocupa com a qualidade, com o produto e, no caso, a performance. Não quer dizer que você tem que ser o cara que vai fazer o sub-3 na maratona, quer dizer que você quer melhorar. Acho que é mais ou menos por aí. E, Eduardo, pode ficar à vontade de botar as redes da empresa, quem quiser saber as novidades. A hora é essa, faz um merchan aí, fica à vontade. Boa, boa, bacana, cara. Acho que você fez uma boa análise final. Então, um bom convite para as pessoas acompanharem as nossas comunicações. Então, nas nossas redes sociais, no Instagram, AnderarNorBrasil, no Twitter, AnderarNorBR e no Facebook, só buscar também AnderarNorBrasil. A gente conta e fala muito sobre os nossos, não só os lançamentos, mas também as ativações, os projetos. Convidar a todos quem, por algum motivo, está treinando em casa, e precisa da ajuda de um profissional e quer continuar mantendo a tua performance, mesmo ainda em quarentena, a gente convida a conhecer melhor o movimento pelo esporte. Se tiver professores nos escutando e acompanhando o papo, também, se cadastrem, porque é uma oportunidade de você conseguir vender mais planos e atender mais alunos e voltar a ter uma renda num momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, é um pouco do meu convite e só reforçar e agradecer novamente o convite, Silvio João. Obrigado por ter a chance e a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a marca e sobre as nossas satisfações para a comunidade da corrida. Então, cada oportunidade dessa é sempre incrível para a gente poder contar um pouquinho, abrir um pouco a casa aqui, mostrar um pouco da nossa visão. Sempre bacana e sempre oportuno. Desculpa, se eu me estendi muito, aí fala, dá chance para falar, a gente vai falar um monte, dá para ficar uns cinco dias falando sobre a Ander Arma aqui. Espero que tenha sido bacana, que a galera tenha conseguido ter uma visão ainda mais clara da marca, das nossas ativações. E é isso, cara, que todo mundo se cuide, pessoalmente, continuar com essa força, né, vamos se manter ativo, não só de corpo, se mantendo a rotina de atividade em casa, mas também de cabeça, né, de mente, a gente sabe quanto isso é importante nesse momento que a gente está vivendo. Todo mundo se cuidar, quem já está aí voltando a correr, que volte com responsabilidade, com muita parcimônia, seguindo todas as recomendações para que a gente continue lutando firmemente para que a gente possa vencer essa batalha aí contra o vírus e poder voltar ao nosso normal ou novo normal, como todo mundo fala, o mais rápido possível. É isso aí, cara, agradeço de novo e vamos que vamos, precisando só chamar à tua disposição. Bem, pessoal, tá aí, espero que tenham gostado do vídeo, agradecer mais uma vez ao Under Armour Brasil por essa oportunidade, ao Edu, por ter contado essa história para a gente. É muito bacana essa troca de ideias, de experiências, para poder mostrar para os corredores, eu também sou um corredor, não se esqueçam disso, o que as marcas pretendem do futuro, o que elas trazem para nós, o que elas querem, bater esse papo, ter essa troca de experiências. Muitas pessoas me perguntam de vários modelos do Under Armour, eu não conheço para poder mostrar e agora, com certeza, vão chegar mais modelos aqui para testar e você poder conhecer várias opções diferenciadas no mercado para poder aí buscar o melhor para você poder correr, treinar e assim, melhorar sua performance e também saber das provas do que mais ela tem aprontado aqui no nosso país. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com um amigo, um amigo que gosta da história de marca, gosta de conhecer, que se interessa por esse mercado diferenciado, gosta de conhecer melhor os produtos, novas opções, está cansado das opções já famosas, pode ser aí uma bela oportunidade. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, trazer as pessoas envolvidas com as marcas. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho e notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre à primeira mão, não perde conteúdo, um conteúdo desse aqui espetacular, com muita informação, não é para perder, certo? Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é programa quilometragem, sempre com K, usa a nossa hashtag programa quilometragem, acompanhe também na TV Max Rio, as melhores coberturas do canal, está aparecendo aqui embaixo os horários e as datas que exibem nossos vídeos lá na TV e assim você relembra as melhores coberturas enquanto a gente não pode voltar para as provas, certo? E até o próximo vídeo! Valeu! Tchau!